Cara, você eventualmente saiu da chutebox, né, cara? Por que você saiu da chutebox? 2009 saí e resolvi que tinha que andar com as minhas próprias pernas. Aí, em sete meses, graças a Deus, de ser MC, já estava considerada a melhor academia do estado. E aí ganhamos seis prêmios consecutivos, até ganhar três prêmios de melhor time de MMA do Brasil, eu também como técnico, pelo Oscar do MMA Nacional. Mas, cara, quando eu trouxe o Zulu pra falar aqui, ele falou que, eu entrevistei o Zulu também pro Tirando a Bandagem aqui, conheci ele pessoalmente, cara, uma figura, pode ser que é meu amigo hoje, o cara fantástico. É pra mim o meu filho menor, porra. E, cara, ele falou que houve uma... um certo conflito ali na hora da saída, que estava acordado pra pra ser de um jeito, mas vocês foram expulsos da academia e não esperavam que fosse daquele jeito. Como é que foi? É, não, na verdade... Na verdade, foi mais comigo, diretamente. E o Zulu comprou a bronca e veio junto. Sim. O que aconteceu foi que, porra, chegou um dia e falou, ó, bicho, perguntou, foi perguntado o que eu queria fazer, eu falei, olha, eu quero botar CMC em shootbox, como o macaco fazia macaco ou de shootbox, parecido Osmar Taibox, não, Taibox, é... Porra, gente, pelo amor de Deus, a academia do mestre Osmar, que era o nome da academia dele e mais shootbox. E, beleza, eu falei isso, de repente subiu no mesmo jiu-jitsu, alinhou todo mundo e foi falado que, pô, não fazia mais parte, que agradecia o trabalho que foi feito, mas de hoje em diante ele não faz mais parte do trampo. Falei, beleza, peguei meu pano de bunda e fiz o que eu fiz, montei a CMC, e graças a Deus o Zulu veio junto, que, porra, meu irmão, se a CMC é o que é hoje também é muito a ele, ninguém faz nada sozinho, foi um parceiraço, parceiraço de porra, meu irmão, de sei lá de quantos anos, sete anos, dez anos, entendeu? Então, porra. Como é que foi, porra, conhecer o Zulu? Porque vocês conheceram, imagino, na chutebox, ou seja, tinha o baladeiro, como é que foi? Foi, foi, na chutebox. A minha primeira visão eu vi aquele, porra, aquele bicho, porra, falei, caralho, meu irmão, negão grande pra caralho no Bariguia, porque quando ele fez o Big Brother, não tava no Brasil. Então, eu não assistia, eu acompanhei, que ele também era mais ou menos do teu tamanho, né? Cara, o Zulu é maior, cara, o Zulu, eu tenho um 77, eu tenho um 80, só que o bicho era um monstro, meu irmão. O bicho sempre foi pesado. Forte pra caramba. Mas a gente sempre teve uma sintonia, brother. Sabe aquelas coisas automáticas, brother? E o, porra, e o bicho treinando, treinava comigo, que ele era só atleta na chutebox. Então, ele era meu atleta, da parte de jiu-jitsu, que ele treinava. Pô, fiz o bicho lutar de kimono, rapaz, porra. Que parada mais sinistra que isso? Sinistro. Finalizou a galera em relógio, rodado. Irmão, fez uma encrenca, quase matou os outros. E, porra, fizemos esse trabalho que fizemos aí, cara. levar o Eliseu campeão, fazer o Eliseu campeão do... do Jungle Fight. Pô, fizemos, porra, três campeões do Future, que era o maior evento da época. Campeão do Chotô. Porra, meu irmão. Fizemos campeões mundial. O Miao, campeão mundial do Brave. O Gaúcho, campeão mundial do Brave. Então, porra, meu irmão, fizemos um grande legado, que não dá pra ser escondido e nem eles saírem fora dessa história. entendeu? Eu tenho... Independente de onde ele esteja, eu, pessoalmente, pra ele, meu, eu torço pra caralho, que é um cara que eu, porra, eu amo. Então, não tem como não torcer pra ele no que ele se propor a fazer, né, cara? Pô, ele que, inclusive, tava no corner do Matheus Bufa, né, cara? Na luta dele no contender, né, cara? Tava. Ele e o Felipe Silva. Uhum. Ali, porra, meu irmão, foi uma conjuminação em relação ao Bufa. Porra, aconteceu uma série de coisas ali. A primeira luta que ele era pra... Na semana da luta do contender, ele pegou o Covid, irmão. Imagina, pegou a porra do Covid, irmão. Aí adiaram. Aí depois pegou um Cactus, porra, que é um cara que tá metendo a porra em todo mundo no UFC. Mas Deus escreve por linhas tortas, né, meu irmão? O cara foi e fez a trajetória que ele fez no PSL, né, porra, todo mundo. Porra. E foi vice-campeão do Grand Prix do Milhão. Então, tem muita história pra contar. O Bufa é um cara novo ainda, tem 28 anos. Então, tem muita coisa pra ser feito ainda dentro do esporte. É um dos caras muito técnico e que eu gosto muito. É uma pessoa muito do bem.